Neste vídeo, vamos analisar uma cena do filme A Caça, em que uma entrevista com uma criança é conduzida com o propósito de investigar um suposto abuso sexual. Nós somos o canal Proteja e você encontra aqui diversos temas referentes à infância e adolescência. Siga nossas redes sociais! A Caça é um premiado filme dinamarquês que trata sobre uma acusação de abuso sexual que teria sido perpetrado por um professor de escola de educação infantil, Lucas, contra uma de suas alunas, Clara. Numa das cenas, Clara é entrevistada por um sujeito que é inserido na trama como um especialista. No início da cena, Lucas, o professor que é acusado, assiste a chegada do tal especialista. Gretchen foi quem o chamou. Ela é a diretora da escola em que Clara estuda. Aqui, verificamos que ele chega atrasado e a criança está lhe aguardando. Ele logo quer começar a entrevista, então já faz a primeira pergunta à menina. Observe que Clara não conhece o entrevistador, ele não se apresenta e não faz nenhum investimento na construção de um vínculo para que se possa estabelecer uma conversa sobre um assunto tão sensível como um suposto abuso sexual. O entrevistador não pergunta nada sobre a criança, não demonstra interesse em saber mais dela do que aquilo que ele vai investigar. Aqui ele confronta a menina, sugerindo que alguém inventou alguma coisa. Ou foi a Gretchen, ou foi ela. Note que ela não sabe do que se trata aquela conversa. Isso porque nada lhe foi explicado sobre o objetivo de ela estar ali. Neste momento, o entrevistador faz uma pergunta sugestiva, buscando uma confirmação sobre uma situação que ele imaginou ter acontecido. Clara nega, mas o entrevistador insiste, como se a hipótese dele já estivesse previamente confirmada. Ele pede que a menina conte o que Lucas fez, sugerindo que ele de fato fez algo. A menina quer ir brincar, escuta seus colegas brincando no pátio da escola. O entrevistador insiste, repetindo a pergunta anteriormente feita e negada por Clara. Diante desse contexto, em que a pergunta é repetida, a criança compreende que sua primeira resposta foi errada. Nesta lógica de certo e errado, se ela respondesse certo, poderia ir brincar, como queria. Então a menina balança a cabeça afirmativamente, mas ainda com certa insegurança. Du negra. Diante da aprovação do entrevistador, ela, a partir disso, tem mais segurança em responder, porque entendeu, que tipo de resposta o entrevistador desejava, e que tipo de resposta, então, permitiria que ela saísse da sala e pudesse ir brincar. Cris, você pode dizer que o que ela saísse de, com esta vez mais? O entrevistador também infere as emoções de Clara. Ou seja, não há uma pergunta sobre como ela se sente ou como ela se sentiu. Ele apenas pede confirmação de suas próprias hipóteses. Ele então diz que ela está se saindo muito bem. Indicando para a menina que é exatamente isso que ele espera. A partir disso, o entrevistador é ainda mais sugestivo, trazendo questões fechadas e se tornando cada vez mais invasivo e inadequado. Também sem qualquer fechamento da entrevista e explicação sobre o objetivo daquele momento, o entrevistador permite que Clara finalmente saia. Agora, nós nos conhecemos, Grete, e isso é muito bom. Mas é isso é o trabalho de seus próprios, com a sua própria família. Sim, eu estou muito feliz por você me ajudar, mas eu não sei o que eu faço, mas eu também sou muito fantástica, mas eu não acredito que isso não é possível aqui. Não, eu não sei assim. Não. Uma entrevista é considerada sugestiva quando os questionamentos feitos ao entrevistado incluem informações não trazidas por ele. Esta cena mostra a importância de conduzir adequadamente entrevistas com crianças. Existem protocolos específicos em que entrevistadores são treinados para que possam fazer este trabalho de forma adequada e que possam ser coletadas informações mais fidedignas sobre as experiências vividas pelas crianças. Conversar com crianças sobre eventos negativos de vida, sobre traumas, violências, não deve ser algo que se faça porque você tem jeito com crianças ou porque é afetivo. Este é um trabalho que requer além de empatia e experiência, técnica e conhecimento científico. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like e compartilha, pois nosso propósito é que as pessoas possam ter cada vez mais acesso a conhecimento relevante e que faça diferença na vida de crianças e adolescentes. Obrigada! Tchau!